Se você lamentar Se você lamentar o seu caminho Sempre há bons e maus momentos na vida Amanhã será outro dia Os problemas são só ferramentas Que Deus usa pra mostrar a estrada Você não se entregue Não desista, não A vida é mesmo assim Nos falar sem nada dizer De amor, de esperança e perdão Nos oferta o dom de crescer É Deus, solução maior Jesus, que só quero o melhor Pra mim e também pra você Aí Desperte e vamos trabalhar A hora, o instante é agora Devemos a Ele buscar A vida é mesmo assim Nos fala sem nada dizer De amor, de esperança e perdão Nos oferta o dom de crescer É Deus, solução maior É Deus, solução maior Jesus, que só quero o melhor Pra mim e também pra você E aí Desperte e vamos trabalhar A hora, o instante é agora Devemos a Ele buscar Devemos a Ele buscar A hora, o instante é agora Devemos a Ele buscar